E aí gente, sentimento Só pode cantar Pensa em velho Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoar Eu feito pôr pra acreditar Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou A tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Eu me sinto num paraíso Volta lá Nunca mais Estou mais feliz contigo Pensa em ponte, solta a voz E sobe, sobe, se entende Onde estás? Você em mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei e se acalei Sinto muito Acabou 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 Por isso Está linda Tudo que você ouvia Dividir o seu coração Fique com o seu mundo digital Eu vivo no real Buscando encontrar o verdadeiro amor Fique com o seu coração Acabou Acabou Acabou